Hoje eu não vou afirmar nada sobre proximidade dessa profecia ou daquela profecia. Eu não vou afirmar para vocês sobre a questão da proximidade de uma das maiores profecias que os adventistas dos sétimos dias estão esperando para entenderem que Jesus está às portas. Eu vou simplesmente mostrar para vocês duas notícias muito interessantes e vocês fazem as suas próprias conclusões, deixando aqui o seu comentário, porque o seu comentário é muito, muito valioso. A primeira notícia que eu quero dar é o que está acontecendo nos Estados Unidos. O caso de um carteiro que gostaria de descansar no domingo, mas esse direito foi lhe negado, de certa maneira ele foi perseguido nos correios americanos. Então ele pediu demissão e entrou na justiça contra a empresa dos correios lá na América. E abriu-se um caso sobre a questão dos trabalhadores terem direito a descansar verdadeiramente no domingo. Eles chamam esse processo do processo de descanso no sabat, no sabat day, porque parece ser uma coisa muito confusa e realmente a intenção de satanás colocar confusão em nossas mentes. Então muitas vezes parece que a Suprema Corte está querendo dar direito ao descanso sabático do sétimo dia, mas essa não é a verdade. A verdade é que eles chamam o domingo de sabat, o dia de sábado, o dia de descanso, não é? Não é o sábado do sétimo dia. É exatamente o que Ellen White falou em seus escritos, que é o chamado sábado espúrio, o sábado espúrio. Mas nós sabemos que o dia de descanso bíblico é o sábado do sétimo dia. Daqui para frente, nós temos que nos referir ao sábado sempre assim. O dia de descanso do Senhor é o sábado do sétimo dia, porque lá nos Estados Unidos e em alguns outros países eles chamam o domingo do sábado de descanso. Armadilhas satânicas. Então a Suprema Corte dos Estados Unidos está agora para julgar esse caso desse descanso dominical e está repercutindo em toda a América, em todos os Estados Unidos. E por que não dizer no mundo também? Várias empresas de comunicação estão cobrindo esse caso, não é verdade? E dentro de pouco tempo, se não me engano um ou dois meses à frente, eles têm, a Suprema Corte tem que tomar uma decisão. Então, como foi falado no passado, que haveria um grande debate nos Estados Unidos sobre a questão dominical, esse momento está chegando. Esse momento está chegando. E se vocês olharem os noticiários americanos, nós vamos ler aqui, por exemplo, Fox News nos diz assim, os Correios me demitiram por honrar o dia do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor é o dia do sábado, o sábado do sétimo dia. Jesus falou que é o Senhor do sábado. E quando João estava lá na ilha de Patmos, recebeu a sua revelação, ele falou no dia do Senhor, ou seja, no dia de sábado. Então, esse caso está repercutindo em toda a América e diz assim, em uma das matérias, o caso tem potencial de transformar os locais de trabalho e a relação empregador-empregado em toda a América. E uma outra manchete agora da ABC News, ABC Notícias, nos diz assim, confronto da Suprema Corte sobre o sábado, vocês já entenderam, pode mudar os locais de trabalho nos Estados Unidos. Ex-funcionários dos Correios querem uma decisão para equilibrar o trabalho e a adoração. Então, todos os meios de comunicação nos Estados Unidos, de uma maneira ou outra, estão abordando esse tema. Então, começou agora um grande debate dominical. Existem várias instituições religiosas investindo, apoiando esse trabalhador, porque eles falam que tem a ver com a questão de liberdade religiosa e, na verdade, tem muito a ver com a questão de liberdade religiosa. Inclusive, várias igrejas estão apoiando o trabalhador, inclusive a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, apoiando o trabalhador, no que se refere à questão de liberdade religiosa, que os indivíduos devem ser livres para não trabalhar no dia que decidem adorar ao Senhor. Se for Adventista do Sétimo Dia, se forem judeus, se forem sabatistas, no dia do sábado, o quarto mandamento, o mandamento real do Senhor. Se for de outra religião, que guardem outros dias, como os muçulmanos, na sexta-feira, como muitos cristãos, no domingo, isso não é bíblico, isso não está nos mandamentos de Deus, mas como é uma questão religiosa, as igrejas, as entidades estão defendendo esse caso, defendendo esse trabalhador dos Correios, por se tratar de uma questão de matéria de liberdade religiosa. Porém, vocês imaginem, se alguns Adventistas aí, cheios do Espírito Santo, enquanto esse processo de julgamento, sobre o dia do domingo, for feito, sobre descanso dominical, esse grande debate que está sendo aberto aí agora, e esse julgamento que acontecerá pela Suprema Corte dos Estados Unidos, imaginem-se vários ungidos de Deus, vários Adventistas, e mesmo pessoas que descansam no sábado, como nós já falamos, sabatistas, e existem mais de 200, 300 denominações diferentes, que descansam no sábado, e todas essas pessoas se reúnem na frente da Suprema Corte, falando que o verdadeiro dia de descanso não é domingo, mas é o sábado do sétimo dia. Vocês imaginem, se essa situação acontece, o que é que vai ocorrer nos Estados Unidos? Imaginem-se várias igrejas guardadoras do verdadeiro sábado, se reúnem lá nas ruas, ao redor da Suprema Corte dos Estados Unidos, e começam a pregar em alto e bom som, começam a tocar a trombeta no sonido certo, que, Ei! Parem! Parem esse caso! Vocês estão decidindo sobre o dia errado! O dia do Senhor é o sábado do sétimo dia. O que será que aconteceria? Ou, o que será que acontecerá? Nós não sabemos se as pessoas desse país irão reagir dessa maneira como nós estamos falando. Mas, é muito interessante o tempo que nós estamos vivendo. E como se não bastasse, eu poderia reservar esse tema para um outro vídeo, mas eu quero falar também para vocês sobre um outro evento relacionado com essa situação. A Igreja Católica, descobriu aí um capítulo oculto, um capítulo oculto da Bíblia, escrito há mais de 1500 anos atrás. E esse escrito, ele vai revelar, vai dar um novo significado a alguns capítulos da Bíblia, como, por exemplo, Mateus capítulo 12. E, muito interessante, muito interessante, o momento que nós estamos vivendo. Mas, é muito interessante. Esse capítulo, que foi oculto por tantos anos, esse escrito sagrado, esse capítulo perdido, ele vai dar um novo significado, uma nova direção, uma nova orientação sobre Mateus 12. E, se você abrir a palavra de Deus e ver o que está escrito em Mateus 12, nós vamos ver que, o que está escrito lá, é exatamente a questão de Jesus e o sábado. Nós devemos, então, aguardar o desfecho desses acontecimentos. Mas, devemos aguardar de que maneira? Em estado de oração, em estado de vigilância, em estado de clamor pela chuva serodia, pela unção do Espírito Santo, porque, me parece, que as coisas estão muito, muito próximas de acontecer. Mais uma vez, falo, quem estiver cansado dessa frase, pode avançar. mas eu não canso de falar que o trem profético avança a toda velocidade e não tem freios. Quer você esteja preparado ou não, as profecias estão se cumprindo exatamente como White falou, de maneira que os últimos acontecimentos serão rápidos, rápidos. e é isso que nós estamos vendo. Oração, clamor pelo Espírito, leitura da palavra e trabalho, porque sem trabalho, como nós já falamos, a fé é doentia. Para terminar esse vídeo, eu quero dizer a você que a unção do Espírito não é algo difícil, meus queridos. A unção do Espírito, nós não precisamos subir o Monte Everest e nem subir nenhuma escada de joelhos. A unção do Espírito não precisa fazer nada sobrenatural. Basta você cair agora e ir de joelhos e clamar por ele. Ele vem! Aquele que pedir vai ser dado. Aquele que buscar vai achar. E aquele que bater a porta será aberta. É isso que Jesus falou para a gente. Então eu quero ler aqui para vocês um pedacinho de um dos livros de White chamado E Recebereis Poder. Nos diz assim, todo indivíduo que recebe Jesus como seu salvador pessoal, tão certamente recebe o Espírito Santo para ser seu conselheiro, santificador, guia e testemunha. Amém! Se você recebeu a Jesus e se você busca a Jesus todos os dias, você também receberá o Espírito Santo de Deus, especialmente se você clamar por ele. E agora, com os cheios do Espírito Santo, tendo posse do Espírito de Cristo, nós vamos ler a palavra e vamos defender essa palavra e nesses últimos dias nos agarraremos a essa palavra, proclamaremos essa palavra e seremos uma pedra de tropeço para muitos, seremos uma pedra no sapato para muitos, seremos um motivo de abuso, um motivo de desprezo, um motivo de incômodo para muitos. Você está preparado? Para estar preparado é preciso ter o Espírito e aqui nos diz assim, algumas almas que afirmam ser crentes têm desprezado a palavra de Deus e têm se desviado, negligencia a Bíblia, o maravilhoso livro-guia, alegam ter o Espírito Santo para ensinar o que tornaria desnecessária a escritura bíblica. Todos esses estão acolhendo aqueles que pregam sem usar a Bíblia, aqueles que vivem o Evangelho sem a palavra, aqueles que acham que estão bem pregando, evangelizando, fazendo algo e aqueles que não fazem nada e também não leem a Bíblia dispensam o uso da palavra. Todos esses estão acolhendo os sofismas de Satanás, pois o Espírito e a palavra concordam juntos. O Espírito e a palavra estão ligados, dizem as Escrituras, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Se a Suprema Corte dos Estados Unidos não falarem segundo a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Se esse trabalhador dos Correios, se os trabalhadores dos Estados Unidos, se eles não falarem segundo a lei e o testemunho, eles jamais verão a luz, jamais verão a alva. se eu ou você, nós vivermos uma vida sem a palavra, sem o testemunho, sem a lei de Deus, jamais veremos a alva, jamais veremos a luz. Portanto, meus amados, é hora de consagração, é hora de vibração, é hora de viver a vida cristã com toda a sua intensidade, porque me parece que estamos vivendo os últimos dias. O que é que você acha? regozijai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Posso ouvir um aleluia? Não, eu não posso ouvir, mas você pode escrever. Que Deus te abençoe, graça e paz, maranata, aquele que vem e virá e não tardará.